Perdão Senhor, perdão Pai, por tudo que desagrada a Ti, Pai, nós nos humilharemos Senhor, com toda reverência, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, clame ao Senhor, pois eu preciso do teu olhar, eu me humilharei, eu me humilharei, meu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso, pois eu preciso do teu olhar, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, eu preciso do teu olhar, eu parei o que for preciso, eu parei o que for preciso, para te ver, pois não posso deixar, pois não posso deixar, sem me perceber, não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar, eu parei o que for preciso, para te ver, pois não posso deixar, sem me perceber, não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, pois eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. precisamos de ti, Senhor, como aquela mulher, Senhor, com toda a sua fé, tocou, Pai, nas tuas vestes, como o Zaqueu, Pai, que subiu naquela árvore, Senhor, para chamar a tua atenção, tu possa encontrar aqui pessoas, tu possa encontrar em mim, Senhor, servos teus, Pai, que chamam a tua atenção, que agrada o teu coração, Senhor, que se reveste do novo, Pai, que se reveste da tua presença, Pai, que tu possa encontrar neste lugar, pessoas que se enchem do teu Espírito, Senhor, vem neste lugar, Pai, enche as nossas vidas, enche, Senhor, eu farei o que for preciso, Pai, eu farei o que for preciso, para te ver, pois não posso deixar que sigas, sem me perceber, não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, pois eu preciso, pois eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso, preciso de ti, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso, pois eu preciso do teu olhar, mais uma vez, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso de ti, olha pra mim, preciso de ti, olha pra mim, pois eu preciso, pois eu preciso do teu olhar, Aleluia! Amém, queridos!